Olá pessoal tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar mostrando aqui a nossa lavoura, o desenvolvimento da nossa lavoura. Infelizmente a gente teve problemas aqui com questões hídricas, eu fiquei sem fazer a irrigação na minha lavoura aqui durante quatro dias, o período aqui esquentou, a gente está atravessando o período do inverno, mas esses quatro dias aqui foi bastante quente, não teve nenhuma chuva, então afetou bastante a nossa lavoura. Eu vou estar mostrando também para vocês a lavoura do nosso amigo Vinícius, ele é de casinha aqui do Pernambuco, ele está de parabéns pelo resultado da lavoura dele, então acompanha aí. Ora meu amigo Tarcísio, estamos aqui na roça de tomate da variedade BS 14, no município de Casinhas Pernambuco. roça essa conduzida por aí meu irmão aqui, estou passando pelo inverno, mas estamos na pegada, olha só o carrego dos frutos, só umas top, coisa linda, valeu mesmo pelas dicas hein, essa é a BS 14. roça mais ou menos tem 1500 pés, vou mostrar aqui umas tomates, eu acabei de tirar ali no pé, olha só o calibre desse fruto, agradecer primeiramente a Deus né, e valeu mesmo também pelas dicas, as dicas foram excelentes para curar esse resultado também, valeu demais, estou acompanhando o canal aí e indico a todo mundo que acompanha o canal do Tarcísio, lá tem dicas de ouro, a gente que planta tomate, valeu mesmo Tarcísio, vamos junto, abraço, fica com Deus aí a todos vocês, tchau tchau. Então pessoal, vocês viram que luxo de tomate o nosso amigo Vinícius conseguiu produzir, ele e o irmão dele, então estão de parabéns pelo excelente trabalho que tiveram na lavoura dele, agora isso, graças, é uma boa maneira, você tem que ter uma adubação equilibrada, tem que estar sempre em cima com os inseticidas e fungicidas, principalmente no período do inverno, para não ter problemas, tanto com a broca pequena, e fungos e bactérias, e ainda a traça de tomateiro pessoal, a gente tem que estar sempre atento, para ter um bom resultado. Agora eu vou estar mostrando aqui a minha lavoura, como está, como eu falei, a gente teve aqui problemas no nosso projeto de irrigação aqui na rede principal, essa tubulação que é de 400, é bastante difícil, é muito complicado de estar tirando esse vazamento, então, aqui eu fiz a moiação no sábado, ficou domingo, segunda, terça e quarta sem moiar, na quinta-feira foi que eu vim fazer a irrigação aqui na minha lavoura, infelizmente, não foi bom, né, minha lavoura sentiu bastante, tem bastante deficiência agora de magnésio, cálcio, fósforo e potássio, então, sentiu muito, cegou muitas flores, tudo que eu não queria, aconteceu, eu vou estar mostrando para vocês aqui um pouquinho da nossa lavoura, então, acompanha aí pessoal, então pessoal, como eu falei, a minha lavoura ficou de sábado até a quinta-feira, para ver a moiação, cegou bastante flores devido a isso, tem muitos frutos engano, mas eu posso dizer aqui que eu tive uma perca muito significativa na produção da minha lavoura, né, vocês veem os pés bem estruturados, porque eu vim fazendo uma nutrição bastante balanceada, mas, a produção aqui foi bastante afetada devido a essa falta de água pessoal, olha como está aqui, muitas flores, vem frutificando, mas cegou bastante flores, magnésio, o exemplo é esse caixa aqui, está vendo, então, isso afeta bastante na produção, as folhas, com bastante deficiência de magnésio, está vendo, o ponteiro de cima, então, o magnésio, ele é um nutriente móvel, ele vai começar a dar deficiência nas folhas de baixo, para manter as de cima, eu já fiz adubação com magnésio para estar corrigindo isso, então, a gente tem que estar sempre atento pessoal, a deficiência de fósforo, como está aqui, o ponteiro roxo, a folha fina, isso tudo por causa da falta de irrigação, está vendo, uma tomatinha que vem com muitos frutos, está vendo, uma tomata que vem prometendo uma produção bastante extra, mas, aconteceu esse problema aqui, um exemplo aqui, esse caixa aqui, tirei aqui para vocês verem, aqui cegou, está vendo, devido a falta de água, pegou essas duas tomatinhas, e cegou quatro aqui, essa do ponteiro aqui, ela ainda vai vingar, mas, quatro tomatas em um caixa de flor, faz as contas, quantos frutos a gente perde aqui, na lavoura inteira, então, você que vai começar, que nunca plantou tomate, ou que já plantou e está fazendo a molhação pouca, tenha cuidado, porque o prejuízo, ele vem, aqui, infelizmente, eu não pude fazer nada, mas, olha como vem de frutos o nosso tomate, os caixinhos, tanto de caixinho de flor, que cegou, devido a falta de água, eu já identifiquei também, tomata aqui com fundo preto, estou procurando aqui, mas não estou achando para mostrar para vocês, mas devido a falta de água também, pessoal, então, ficar atento, na irrigação, é muito importante, você não deixar a sua lavoura, passar sede, hora nenhuma, tem que estar sempre nutrida, apareceu também já, o vestígio da pinta preta, por conta da nossa planta, ela está debilitada, aqui, esse pé aqui, está vendo, isso, porque a nossa planta, ela está com a inumidade baixa, então, a pinta entrou, a gente tem que estar sempre atento, então, eu estou mostrando para vocês, que é para vocês verem que, a vida do agricultor, não é fácil, a gente, é, vive no Acorda Bamba, a gente tem que, sempre pedir forças a Deus, para estar, nos auxiliando, nos dando sabedoria, para que tenha um dia melhor, após o outro, né, hoje, eu estou passando por isso, já perdi, lavouras do começo, para não tirar nem o prejuízo, essa aqui, graças a Deus, ainda, eu vou lutar para, para ter uma boa produção, não vou ter mais a mesma produção, mas, vai dar para eu tirar o prejuízo, e ganhar alguma coisinha, vai afetar bastante a produção, vai, mas, o nosso Deus, ele é tão bom, que não deixou eu perder a lavoura, por completo, então, eu vou estar trabalhando aqui, para, para ter um melhor pecado, largamento de frutos, nesse ponteiro aqui, para suprir, o carrego, que eu perdi embaixo, tem muitos frutos, vingados aqui, está vendo, mas, uma produção que vinha extra, já não é mais extra, então, a gente tem que estar, sempre atento com isso, então, pessoal, esse aqui é o conteúdo, que eu trouxe para vocês, eu peço a vocês, que deixe o like, acione o sininho, de notificações, isso vai me incentivar, bastante, é, trazer mais conteúdos, para vocês, eu vou dar outra volta, aqui, para, para vocês verem, como está, a nossa tomata, olha, o carrego, que está vindo, essa tomata, está vendo, não estava abortando nada, nada, mas, aí, devido a falta de água, várias dessas flores aqui, cegaram, muitas não vão vingar, tem muitas que estão vingando, né, um exemplo aqui, ó, eu já, corrigi a moiação, né, graças a Deus, é, o vazamento foi sanado, o problema, corrigi a moiação, e já entrei com, a parte nutricional, para estar, nutrindo essa planta aqui, para estar tirando as deficiências dela, né, o exemplo, do magnésio, que foi a deficiência mais forte, que deu, já diminuiu, é, a deficiência, do magnésio, estava mais forte, já estou conseguindo, sanar esse problema, mas, é isso, é como eu falei para vocês, a vida do produtor, não é fácil, a gente tem que, tem os altos, e os baixos, olha aqui, um exemplo, está essa penca aqui, também, olha o tanto de flores, que chegou nela, aqui também, na ponta dela, isso aqui, é falta de água, então, é, é muito complicado, aí, muita gente pergunta, mas, por que, passa quatro dias, para tirar um vazamento, é complicado, pessoal, como eu falei, essa tubulação, é uma tubulação de 400, é muito grande, o projeto aqui, são 101 lotes, de 8 hectares, irrigado, então, você imagina, aí, a pressão que é, uma tubulação, para mandar, água para 8 lotes, para 101 lotes, de 8 hectares, todo irrigado, aí, vocês, tem uma noção, olha aqui, pegou duas, pegou três flores, essas aqui, cegou, está vendo, ó, então, é complicado, pessoal, então, esse aqui, é o conteúdo, que eu trouxe para vocês, quem gostou, peço que deixe o like, e até a próxima, pessoal.